Fala moçada, bom vamos lá, um videozinho rápido para mostrar mais uma vez e tentar ajudar aí os proprietários da Yamaha Flu, um excelente scooter, uma novidade no mercado aí, depois vou fazer um vídeo só dela, falando dos pontos legais, dos pontos não tão legais dela, mas ela veio com um que me incomodou no primeiro dia e como eu já tive N-Max das novas, da segunda geração, que vem com o vale-bring de bater a suspensão dianteira, bom, vocês não viram nada, a Flu é dez vezes pior, a batedeira, a suspensão dianteira, eu não sei o que está acontecendo com a Yamaha, não sei, mas enfim, estou a caminho de solucionar esse problema, eu vou novamente na área Unique, levar a motoca para colocar a suspensão conforto. Bom, estamos aí na Unique, fica no bairro da Vila Formosa, em São Paulo, já fiz minha N-Max, vou deixar um card aqui, é que dependendo da plataforma o card não aparece, mas tem um vídeo só da N-Max aqui, bom, seguinte, dando uma visão aí, essa scooterzinha, ela está preparada para andar mais, já estava com a suspensão conforto, está com uns espelhinhos diferentes, está com motor pintado de black, está bem bacana, logo que eu cheguei, já falei com o pessoal, eles falaram, ó, anda na minha lá, anda na florzinha azul, exatamente essa, né? Dei uma volta no bairro e falei, pronto, pode colocar a suspensão aí, conforto na frente da minha. Mas falei assim, só faz a suspensão, não precisa preparar igual a Flu que eu andei, não, porque ela está andando muito. Apesar da Flu andar bem, 125, largar bem no farol e tudo mais, essa aí já está, além das características que eu falei, ela está preparada para andar. Enfim, os caras trocaram em meia hora, colocaram a suspensão conforto, kitzinho de mola, tudo bonitinho e eu estava pronto para andar com a motoca de novo, voltei para casa só alegria, porque a realidade é uma só. A Yamaha desaprendeu a calibrar, a tropicalizar suspensão dianteira para o nosso país, cara, não é possível. A suspensão traseira dessa moto, ela só tem uma mola e ela funciona muito bem. Eu ousa dizer que pelo peso dela, por como ela funciona, com os pneuzinhos, o balão, ela funciona até melhor que o da N-Max. Bom, se você mora em São Paulo, capital, corre para o NIC, faz sua suspensão conforto, seja da N-Max, seja da Flu, eles fazem personalizações, eles são especialistas em scooter, eles têm acessórios, é isso aí. E se você não mora em São Paulo, entra no site, eles vendem também, compra, seu mecânico de confiança monta e você vai ser feliz, sem suspensão dianteira batendo de novo. É isso aí galera, espero ter ajudado, minha Flu ficou show de bola e bora rodar!